Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Mago Gente, nessa aula eu tô trazendo uma opção diferente de faça e venda Mas antes de começar o nosso vídeo, quero convidar quem ainda não segue a Mago nas redes sociais Todas as redes da Mago estão como Mago Indústria Vou deixar pra vocês também o endereço das minhas outras redes Que tem muito conteúdo diferente lá no Instagram, no Kawaii, no TikTok Vai lá! Agora bora pro nosso vídeo? Bom pessoal, é o seguinte, tá? Aqui eu tô com uma base de ninho que foi colocada no canal ainda essa semana Eu até poderia colocar nesse vídeo, mas o vídeo ia se prolongar muito No entanto, eu vou deixar o link aí pra quem ainda não assistiu É um recheio super econômico, não vai nem leite condensado, nem creme de leite, nem amido E fica muito bom, fica com essa consistência aqui, ótima, ó Pra quem tava curioso de ver como fica o recheio depois que descansa, ó Ele fica assim, então vocês podem usar em bolo sem medo, porque ele não vai vazar, não vai sair pra fora Da mesma forma que eu tô usando esse recheio, vocês podem usar um brigadeiro branco, uma trufa branca também O recheio da sua preferência aí Então eu vou aromatizar e vou tingir aqui em quatro sabores Começando aqui com o Frutas Vermelhas, que é uma delícia essa emulsão da Mago Pra quem não sabe a diferença entre emulsão e essência A emulsão, gente, ela é mais concentrada, ela pode ir ao fogo Viu? E tem um saborzinho assim, mais natural A quantidade que se usa é a gosto, tá? É como você estiver usando um tempero Então você vai colocando e vai experimentando Pra essa quantidade aqui, eu acho que no máximo cinco gotas Que é bem pouquinho, tá? Que esse recheio que eu tô usando, gente, foi o que eu fiz no vídeo mesmo É uma sobra do recheio que eu fiz no vídeo E como aqui na minha cozinha nada se desperdiça, então eu estou reaproveitando Enquanto você não tá usando, você tem que guardar ele na geladeira, tá? Ó, o cheirinho já subiu, gente Eu vou experimentar, mas acredito que já esteja bom Hum, maravilhoso Em relação aos corantes, como a quantidade aqui é muito pequenininha de recheio, gente Eu não vou pingar aqui uma gota Porque os corantes da Mago Soft Gel são muito concentrados, né? Pode usar o corante líquido também Então, ó, coloco uma pontinha aqui Porque eu não quero cores assim muito fortes E vou tingindo Ó, minha gente, tá vendo essa corzinha que eu queria? Tá esse corante que eu usei, o vermelho marsala Da mesma forma eu vou fazer aqui com os outros três Só que eu vou usar agora o coco, o pistache e o avelã O de coco eu vou deixar branquinho mesmo E esses outros dois aqui eu vou usar no pistache o verde limão E vou pôr uma gotinha só do marrom no avelã, tá bom? Porque nós vamos imitar aqui o recheio de Kinder Bueno E o recheio Kinder Bueno, ele é um avelã clarinho, né? Bem clarinho Então, o processo é o mesmo Eu volto aqui já quando estiver prontinho Pessoal, aqui eu tô com a forma de mini coração lapidado da BWB, tá? O número dela é 9836 É aquela pequenininha que no final dá um coraçãozinho de 65 gramas Então, eu vou fazer aqui um pouco branco e um pouco do chocolate escuro Aqui eu tô com um chocolate nobre que já foi temperado, tá? Esse chocolate aqui é chocolate ao leite E esse aqui é cobertura fracionada branca Então, você faça da forma que você achar melhor, tá? E pra quem ainda não sabe temperar chocolate aí no canal Eu tenho um vídeo de temperagem de chocolate, viu? Você coloca aqui o chocolate até a marquinha Aqui tá a parte de cima, olha, com a película Dá aquela apertadinha O chocolate sobe Você aperta em volta, não no meio, tá? E pronto Vou levar a geladeira assim, virado pra baixo E daqui uns 5 minutos eu vou dar uma olhada Se já tiver seco aqui por dentro Pra colocar o recheio aí, a gente tira, tá bom? Essa outra forma eu vou fazer tudo com chocolate escuro Vejam que aqui faltou chocolate Eu coloquei dois misturados pra fazer um mescladinho, ó Pronto, minha gente Ficou lá uns 5 minutinhos, tá? Então, vamos ver se já tá sequinho aqui por dentro Ó, você puxa só a película, tá? Ó lá, tá sequinho por dentro Agora eu vou colocar os recheios aqui Meio que aleatoriamente mesmo É claro, né, minha gente? Tá fazendo com a quantidade grande Coloca esse recheio numa manga descartável Que vai ser muito mais rápido Esse aqui é o avelã, tá? Esse recheio que eu tô usando aqui Pronto, gente Agora eu vou fechar, tá? Faz assim, ó Pra espalhar bem o chocolate Esse aqui tá pronto Agora vai voltar pra geladeira Então vamos desenformar os corações agora Ó, gente Quando tá todo esbranquiçado assim a forma Ó, porque já tá solto, tá? Já vou acertar aqui a borda Passando pra avisar que já saiu A nossa apostila de Brigadeiros Gourmet Na verdade é um curso profissionalizante De Brigadeiros Gourmet Porque depois do grande sucesso Da nossa apostila de Páscoa Obrigada aí pelo feedback de vocês As pessoas ficavam me perguntando Não tem outros temas Mas eu faço minhas apostilas, gente Com muita calma Com muito cuidado Pra chegar um conteúdo aí Bem perfeito pra vocês Então vamos dar uma olhadinha? Então essa aqui é a apostila De Brigadeiros Gourmet E eu já quero adiantar pra vocês, gente Que a melhor parte dessa apostila Não são as 30 receitas Que vem aqui dentro Mas sim toda a parte técnica Que tem aqui nesse material Então aqui eu ensino pra vocês Desde qual a melhor panela Você deve utilizar pra fazer o brigadeiro Como encontrar o ponto do brigadeiro Falo sobre a validade E o armazenamento Falo também sobre o peso certo E quais as forminhas utilizar Ficha técnica pra comercialização O rendimento de cada receita O cálculo de custo Como divulgar e vender o seu produto E aí sim Vem aqui o índice com as 30 receitas Todas elas aí ilustradinhas pra vocês Eu vou deixar o link então Pra quem tiver interesse É o WhatsApp, tá bom? Bom pessoal, é o seguinte Eu vou ensinar um truque pra vocês Porque o pessoal sempre fala assim pra mim Olha, eu queria fazer o rosa e o azul Mas eu não quero chocolate branco Eu quero chocolate escuro Porém quando eu passo pó no chocolate escuro Ficam falhas Não fica uma cor bonita Então pessoal Tem um jeito de você conseguir fazer Uma cor intensa Mesmo sendo colorido Rosa, azul, lilás A cor que você preferir É no chocolate escuro Porque o ouro e o ouro rosé Você consegue cobrir perfeitamente Porque eles fazem um fundo diferenciado Agora os coloridos realmente Se você passar só o pó aqui Ele fica falhado mesmo Não fica uma cor legal Então olha pessoal Vocês vão pegar o desmoldante E vão jogar uma camada aqui Bem fininha, tá? Ó, chacoalha bem ele Pega um pouco de distância Ó, passou assim Você vai fazer assim Pra tirar o excesso Pode passar Tem que tá com uma luva, né? Então olha Depois que você fez isso aqui Presta atenção Então você, ó Dá uma olhada Como fixa, gente Muda completamente Aqui a aplicação Sem contar que economiza pó, né? Tem que ser pincel macio Pra esse trabalho E você vai dando batidinhas, tá? Não é pra esfregar Pronto, olha Dessa forma Vocês vão conseguir Uma cobertura perfeita Mesmo sendo o pozinho colorido, tá? Olha que beleza, minha gente Que fica isso aqui, ó Ó, que beleza Vou fazer num cantinho desse aqui Sem o desmoldante Só pra vocês terem ideia Do que eu tô falando, gente, ó Olha como fica Sem o desmoldante, ó Fica só um reflexo, ó Ó a diferença Pessoal, o pó vermelho Ele é um vermelho assim Mais queimadinho, tá? Então, quando eu quero Um vermelho bem intenso O que que eu faço? Eu pego ele A cor dele é bem bonita também Mas ele é um vermelho Mais assim É, marsala, sabe? Então se você quer Um vermelho bem vibrante Você pega o pó Vou misturar aqui Pra vocês verem O pó Para chocolate Corante Para chocolate vermelho E aí você mistura nele, ó Aí você vai ver Que vai dar uma cor Super intensa Um vermelho bem intenso E brilhante Que é o brilho do pó Mais o vermelho aqui Do corante Pra chocolate Pegar aquela peça Que eu comecei a A passar o rosa aqui Pra vocês verem Então, ó Espalha bem o desmoldante Na peça toda Gente, olha esse vermelho Olha que cobertura Perfeita que fica Isso aqui, ó Lindo demais, né? Então, minha gente Nesse aqui eu vou fazer O cobre Eu vou fazer sem passar nada Tá? Pra que vocês vejam Que a cobertura do cobre Ela já é perfeita Não há necessidade Do desmoldante Ó, que beleza Nessa peça aqui Eu vou usar o ouro rosê Olha como ele cobre Bem também, ó Vai ficar bem legal aqui Porque aqui eu tô Com uma peça mesclada Então, vai aparecer um pouco Esse mesclado Gente, olha que coisa linda Que ficou essa peça Essa aqui eu vou cobrir Com o dourado Então, o dourado Ele cobre super bem Né, minha gente? Prontinho Ó, que coisa mais linda Pessoal, agora eu vou ensinar Pra vocês Como fazer uma cor Que você não tem o pó Daquela cor Mas você quer aquela cor Tá? Então, primeiramente Você vai ter que ter Corante em pó Tá certo? Então, você fala Ah, eu tenho corante em pó Mas eu não tenho O pó cintilante Nessa cor Então, você faz o seguinte Ó, que nem aqui Eu quero Verde e água Então, o verde e água É a mistura do verde Com o azul, né, gente? E tem que ser corante em pó Pode ser até o hidrossolúvel Não precisa necessariamente Ser o lipossolúvel Então, ele pega Mais verde E menos azul Então, ó Coloquei aqui Duas pazinhas desse Vou colocar uma pazinha Rasa aqui do azul Vou misturar esses dois pós E agora eu vou colocar O pó perolado Então, o pó perolado Ele é um pó neutro, né, gente? Ele é branquinho Mas ele tem brilho Então, ó Coloco o pó perolado aqui E venho tonalizando Com essa mistura aqui, ó Então, isso vocês podem fazer Com qualquer cor Então, eu vou aplicar aqui Primeiro o pó perola Numa das peças Vou deixar ela só perolada Só perolada Então, agora, ó Desmoldante Esse pincel aqui Ele pega muito pó, viu, gente? Não gosto dele Ele é muito grande Olha isso aqui, minha gente Olha que coisa chique Essa cor ficou Gente, aqui eu tô com um pouquinho De cobertura fracionada branca, tá? E aqui eu tô com o Sprinkles da Mago No modelo circo colorido Eu vou pegar algumas peças azuis Aqui pra combinar com aquela Com aquele verde água Que nós fizemos, tá? Então, eu vou dar uma riscadinha aqui, ó Até a metade da peça E já vou colar umas perolinhas Pronto, minha gente Olha, não precisa muita coisa, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa Aqui com rosa Só que com o Sprinkles Chiclete, tá? Esse aqui que tem tons de rosa e lilás Vou fazer de um lado Depois de outro lado Pronto, minha gente Voltamos aqui com as peças já Nas caixinhas montadas Olha que coisa mais bonita, pessoal É claro que a embalagem Também valoriza muito o produto, né, gente? Que nem essa aqui É uma embalagem que já vem com o berço Certinho no tamanho, né? Do coração Gente, essas caixinhas São do meu fornecedor de embalagem Eu vou deixar o contato dele aí pra vocês, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar E aí vocês chamam lá Ele passa valor Essas coisas aí pra vocês Mas ele tem um preço ótimo E manda aí pra todo o Brasil Gente, esse é o coraçãozinho De 65 gramas, tá? Ele chega até 70 gramas no máximo E o custo individual Vou falar o custo individual Porque daí fica fácil Vocês calcularem preço pra venda É em torno de 2,50 a 3 reais Vocês trabalhando com chocolate nobre Tá? Porque pega pouquinho chocolate E o pó pra decoração Vocês também gastam muito pouco, né? Com um potinho de pó Você vai pintar aí um monte de coração Então eu calculei pra vocês Deu esse custo médio, tá? Entre 2 e 53 reais A minha sugestão de venda Por exemplo, se eu fosse vender Essa caixinha aqui, ó Com um coração 15 reais Essa outra aqui eu venderia 25 reais E essa com 3 corações Eu venderia 40 reais Mas isso é só uma sugestão Veja aí a sua região A sua clientela Mas esse é um produto Com venda garantida Com certeza Não é minha, gente? Então bora começar os mostruários Aí pra Dia das Mães Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like aí Que ajuda bastante Aqui no crescimento do canal Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau